No livro do Êxodo, no capítulo 14, no versículo 15, diz assim Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem Meu querido, minha amada irmã, quando eu olho para esse texto, esse versículo Onde a gente sabe que foi quando Moisés estava diante do Mar Vermelho O faraó com seus cavalos e cavaleiros vinham sobre o povo de Israel E o povo desesperado, sem saber o que fazer E Moisés não clamou a Deus E a resposta de Deus para Moisés foi Moisés Por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem Quando eu olho para esse texto, eu vejo o Deus que nos ensina E o que eu quero ensinar para você, eu quero passar para você a revelação dessa leitura, desse Gotas hoje É que existe tempo para todas as coisas Existe o tempo de clamar e existe o tempo de agir E as pessoas precisam saber qual é qual E às vezes Nós estamos clamando Quando é para agir e estamos agindo quando é para clamar Você está entendendo? Pastor, mas como é que eu vou saber qual é o tempo de clamar e qual é o tempo de agir? O tempo de clamar geralmente é o tempo que nos falta força para andar Mas quando Deus nos coloca de pé, nos dá força Se torna o tempo de andar, de agir O tempo de clamar do povo de Israel era quando estava cativo lá no Egito Eles clamavam pelo libertador E Deus atendeu Deus deu o libertador Mas não basta só ter o libertador Agora tem que ter o processo O deserto, a caminhada, até a terra prometida Então tem muita gente que precisa entender Que se de você já clamou e Deus abriu, Deus fez, Deus está fazendo Agora você tem que sair da posição de clamar e entrar na posição de marchar, de andar Pastor, mas se eu andar o que acontece? Deus mandou que o povo atravessasse o mar Mas o mar só se abriu quando o povo começou a caminhar O mar não abriu antes do povo marchar Enquanto o povo não achou, o mar não se abriu E é o que eu quero dizer para você Às vezes o mar que você precisa atravessar Só vai se abrir quando você começar a ter ações, atitudes e fé E ir para cima do seu milagre Sabe, buscar o seu milagre Não ficar parado esperando Deus faz, Deus faz, Deus faz É o que Deus quer dizer para você agora Talvez o que você precisa não está mais no clamor Moisés, agora não é hora de clamar, Moisés Agora é hora de marchar Era isso que Deus está dizendo, Moisés É isso que quer dizer você Talvez você está aí clamando, 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 clamando E está dizendo, minha filha, você vai parar de clamar e vai agir quando? Você está aí, Deus, muda, muda, muda o homem Muda minha filha, muda Tá, você quer que Deus mude Mas quando que você muda? Quando que você age? Quando que você muda a história? Deus, eu quero uma porta de emprego, uma porta de emprego, uma porta de emprego Tá bom, você quer a porta de emprego Mas quando é que você vai atrás? Quando é que você vai proporcionar um emprego? Não, pastor Que Deus diz que as bênçãos me seguirão Tudo bem, querido As bênçãos seguirão Mas uma porta de emprego é você que tem que ir atrás Desculpe essa palavra Mas a verdade é essa Tem coisas que tem muita gente clamando Se abatendo e chorando Quando na verdade, na verdade Não deveria estar mais clamando Deveria estar agindo E hoje Deus te chama Pra agir em prol da sua vida Porque quando você começar a agir Deus vai começar a abrir porta Onde não tem porta Deus vai começar a abrir portas Que vão te levar ao seu milagre E eu quero profetizar isso na sua vida Marche Ande Tempo de clamar Tempo de marchar E agora, talvez Porque você está vendo isso agora É o que Deus está dizendo pra você Chegou o tempo de marchar E nessa marcha Deus vai te honrar Cria nisso Fica na paz Medite nisso Esse é o Gotas da Palavra de Deus Eu sou o pastor Giovanni Nunes Até a próxima Graça e paz Shalom Graça e paz Queridos, tudo bom? Aqui é o pastor Giovanni Nunes Sou responsável pelo canal Rede FDR TV Você está acessando nosso canal agora Eu quero agradecer a você Pelo acesso ao nosso canal E pedir a você que nos ajude A divulgar o nosso ministério Compartilhando nossos vídeos Compartilhando, curtindo Deixando seus comentários aí Dizendo o que eu posso fazer Para acrescentar nesse canal Aquilo que você gostaria de ver no canal Nos ajude aí no nosso canal Se inscreva também O mais importante de tudo Nós precisamos que você se inscreva Se inscreva aqui no canal E seja abençoado Seja bem-vindo ao canal Rede FDR TV Que Deus abençoe Que Deus fale contigo Através das nossas palavras Que aqui estão Através dos louvores Que a gente tem adicionado Para você Que Deus abençoe a sua vida Obrigado por acessar o nosso canal Rede FDR TV Deus abençoe Shalom Shalom